De assunto? Temperatura alta aí nos últimos dias, né? E tem causado desconforto pra todo mundo, em especial pra alunos de uma escola pública aqui de Itajaí. Por causa do calor, eles estão até com dificuldades de ficar nas salas, o sol bate em cheio ali. Esse assunto veio à tona depois que uma mãe fez uma postagem na internet. Aí, a nossa equipe, sempre bastante antenada, foi até a escola estadual básica Raul Baier Laos, que fica no bairro Espinheiro, pra saber o que vai ser feito pra resolver essa situação. Imagine um calor de mais de 30 graus, como tem feito nesses últimos dias, e você estar dentro de uma sala de aula, que bate sol durante toda a tarde aqui na lateral como essa, e que tem um aparelho de ar-condicionado, mas que não pode ser utilizado. Essa é a situação que alunos dessa escola aqui da cidade de Itajaí estão enfrentando. O problema veio à tona por meio de uma postagem na internet, mas não é novidade para a direção, nem para a coordenadoria regional de educação. Desde 2017, quando a escola estadual básica Raul Baier Laos, no Espinheiros, foi terminada, e 2018, quando ela começou a funcionar, a diretora fez todos os encaminhamentos necessários para que os aparelhos de ar-condicionado funcionassem. Mas a burocracia atrasou todo o processo. Houve um desencontro da instalação do aparelho com a fiação elétrica, e aí várias licitações aconteceram, e aí a infraestrutura foi organizada e tudo mais, e aí ainda faltava essa questão da ligação do aparelho na rede elétrica. Segundo a coordenadora regional de educação, os reparos necessários para o funcionamento dos aparelhos já estavam previstos para os próximos dias, mas diante das temperaturas muito altas, o trabalho foi antecipado. A gente só pediu, então, que a empresa viesse mais rapidamente atender a escola. Ela hoje veio, fez o levantamento, quantificou o material que precisa ser comprado, e a partir de amanhã ela vem fazer, então, deixar certinha a questão da infraestrutura elétrica. Com o comitante, nós temos uma outra empresa que faz a manutenção das máquinas, né, dos ar-condicionados. Eles também vêm para verificar se tem alguma máquina que precisa de algum reparo, troca de gás. Pelo tempo que elas estão instaladas e não foram utilizadas. A previsão é de que sexta-feira tudo esteja funcionando dentro da normalidade. Alívio para os alunos, professores e funcionários da escola que têm se virado como pode. A escola estadual básica Raul Bayer Laus, no Espinheiros, tem 750 alunos, do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. A gente abre a janela, pega algo para se abanar, ou a gente pede para a professora a gente descer aqui embaixo, porque é mais fresco. E aí, quando esse ar-condicionado funcionar, como é que vai ser? Vai ser outra coisa. Vai ser bom? Sim. A gente tira as crianças da sala para ir para as sombras, né, procura manter os bebedouros sempre com manutenção para que a água seja geladinha, para a gente também conseguir contornar essa situação desse calor intenso que tem dado nesses últimos dias. Essa mãe de uma aluna que estuda em outra escola estadual no bairro Cordeiros, também em Itajaí, procurou a nossa equipe para alertar sobre o calor nessa escola também. Ela conta que na sala da filha, que tem 15 anos de idade, tem ar-condicionado, mas ele só ventila e não dá conta do calor. Os bebedouros também estariam sendo desligados. Ela comentou que o bebedouro estava desligado e que ela estava tendo que beber água quente, ou deixando de beber água. E quando foi ontem, ela novamente reclamou da água quente do bebedouro. Além de ser água da rua, ainda é água quente. Aí não tem como tomar, né? Para a coordenadora regional de educação, nenhum outro caso chegou até o setor, mas a denúncia também vai ser averiguada. Nós temos hoje aqui na região de Itajaí 45 unidades escolares, que nós atendemos, e mais 5 da região de Blumenau, com a questão de manutenção. Então, nós sabemos que nem todas as escolas possuem um número de máquinas suficiente para atender a demanda. Nem todos os ambientes estão climatizados. Mas, na sua maioria, as escolas já possuem os equipamentos de refrigeração. Eu não tinha conhecimento, a questão do bebedouro me chamou muito a atenção, porque jamais nós teríamos essa iniciativa de desligar os bebedouros, até porque o calor é extremo, não justifica fazer isso. E a questão da sala sem o ar-condicionado, como eu falei, pode ser porque é uma dessas escolas que ainda não tem todos os aparelhos para todas as salas, ou, às vezes, porque a escola precisou adaptar uma sala para receber a demanda de alunos, que a nossa matrícula esse ano foi muito além do esperado. Você já construiu uma casa? Já foi à procura de um imóvel para comprar, para alugar? Normalmente, a gente se preocupa com a posição do sol. Será que pega o sol da manhã? Será que pega o sol da tarde? O que fica mais confortável aí para a nossa família? Então, por que durante o projeto não se pensou nisso? Será que é porque é dinheiro público? Porque esse espaço é público? Outra coisa, instalações elétricas que não permitem a instalação do ar-condicionado. Como assim? A compra do ar-condicionado já estava prevista, né? Tanto que ele foi instalado há dois anos, quando a escola foi entregue. Agora, o equipamento está se deteriorando, não sabe mais nem se tem gás, se funciona, né? Isso que nunca foi usado, nunca foi ligado. Quanto custa um aparelho de ar-condicionado? É caro? Parece brincadeira, né? Então, tomara que esses aparelhos comecem a funcionar antes, pelo menos antes, que o verão termine. E na outra escola, se não tem condições de ter o ar-condicionado, não tem condições de colocar uma outra ventilação, um ventilador de teto, algo que traga um pouquinho mais de conforto, porque nesses dias de tanto calor, com sensação térmica e batendo os 40 graus, não está fácil mesmo, né? Não tem condições de você estudar, se concentrar com esse calor todo.